Tivemos aqui um momento ímpar, um momento onde assinamos várias ordens de serviço para beneficiar o município de Dom Pedro. Autorizamos a construção de um hospital que era um grande sonho de Dom Pedro há muitos anos. Autorizamos também a construção de um restaurante popular, da construção de ruas com blocos de concreto, mais asfalto, já entregamos ambulâncias. É muito bom isso aí, é muito bom esse benefício para cá. Quero agradecer por essas obras importantes aqui em Dom Pedro. Grande parceria com a Prefeitura de Dom Pedro, isso aí é uma coisa que está dando certo e vai dar certo, com fé em Deus. E o povo de Dom Pedro, o povo do Maranhão, pode contar comigo que nós vamos continuar nesse mesmo ritmo trabalhando em prol do nosso povo querido do Maranhão.